Caiu aqui porque a gente passou no tempo. Deu uma caída aqui. Ele caiu porque a gente passou no tempo. Ele tem um tempo. Você pode ficar no ar. Tem essas palhaçadas. Portanto, portanto. Aí você está falando do canal do... Eu assisto o canal para me divertir. Conteúdo eu procuro nos livros. Agora, de conteúdo, eu gosto do canal do Henrique Bugalho. Assisto o Historiador também, que é um canal bem bacana de posições políticas. Ele acompanha muito política por ele. E esse Coleção e Ação Show é o canal que eu entro para poder... Ah, tem o HQzaço também. Tem o canal do Charles Nascimento, que é muito legal também. São canais de quadrinhos que eu curto geralmente e assisto. Tem uma outra coisa que eu ia perguntar e eu acabei esquecendo. Você também é roteirista, além de escritor. Eu tenho um trabalho como roteirista que você fala muito pouco sobre, mas você tem. Eu nunca vi você, pelo menos eu nunca vi você, indicar filme. É uma coisa que está presente na sua vida? Você não assiste muito mesmo? Você só não fala... Isso é pra caralho, mas é que eu não gosto de ser especializado em tudo, tá ligado? Eu acho que chega pra caralho aquele cara, que ele é manja de tudo, assim. Então, de algumas coisas eu não falo. Mas, por exemplo, quem quiser assistir na Netflix, tem uma série que eu escrevi que chama 9mm. A História da Polícia de São Paulo. Está na Netflix. Eu escrevi com vários outros roteiristas. Eu entro no quarto episódio em diante. Tem até eu lá como ator, matando uma par de gente também. Pode falar. Matando uma par de gente. São duas temporadas e nove capítulos. Chama 9mm, 9mm. Também escrevi um seriado pra Fox, 171, tá ligado? Não, esse da Fox... É, da Universal Channel foi 171, se eu não me engano. Escrevi alguns seriados e agora eu estou escrevendo um longa, que eu não posso muito falar nada além do que eu estou escrevendo, mas eu estou escrevendo um longa todos os dias. Mentira. Escrevi um longa no passado e esse ano eu estou escrevendo um longa sobre encomenda mesmo, de uma produtora e tal, onde já está tudo assinado, assinamos o contrato todo. Então, logo, logo vocês, provavelmente, aí para o final do ano, o ano que vem, vocês vão ter uma grande novidade, um grande filme foda, escrito por mim. O meu também. Eu gosto muito de roteiro, sou autodidata e assisti séries a vida toda, arquivo X, desde pequeno e tal. Então, eu gosto da mitologia, eu construo séries mitológicas, sabe? Não é uma mitologia grega nada, é uma mitologia de ter o arco grande, tá ligado? E é uma coisa também que conversa muito com os quadrinhos e tal. E eu gosto. Se eu fosse recomendar para alguém aí, quem não assistiu, assiste o Poço, mano. Que é o melhor filme da Netflix aí. Está todo mundo falando dele agora, mas é um filme bom mesmo, assim. E eu assisti o Lenço Amarelo ontem. Recomendo também para quem gosta de filme mais bem escrito, sensível e tal. Eu assisto muito filme, mano. Todos os dias vejo filme pra caramba, assim. E é isso aí. Esses dois são o Poço que eu estou na lista aqui. É que falaram que as cenas são fortes e tem época que o meu estômago não está forte. Pode estar. É forte o cara de apartamento. E esse Lenço Amarelo eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu vou dar uma caçada. A Netflix é sim. E se não for Netflix é Amazon, mas acho que é Netflix. Deve ser Netflix. Vou procurar esse livro. Estou assistindo uma série da Amazon chamada The Mages. Eu não sei falar a tradução. The Mages, né? The Mages. E é uma puta série boa pra caramba. É muito boa mesmo. E é isso, mano. A gente vai pulando de série pra série. Essa quarentena aí. Todo mundo tem que ler o que for necessário. Eu estou lendo aqui, ó. Vou até falar no seu canal aí. Tá ligado? Olha isso aqui, mano. Modote. Se vocês não conhecem Modote, cara, esse quadrinho. Que saiu há muito tempo pela companhia. Pela companhia? Pela Conrad. E olha o traço do mano. Tá ligado? É esse cara aqui, ó. Angel de la Cale. Certo? É uma história de uma revolucionária. É uma mina que trabalhou em Hollywood e tal. Depois ela foi pintar... Ela foi tirar fotos. Ela acabou indo pro México e ela entrou depois na Revolução Comunista, Socialista e tal. A mina é foda, mano. É uma história de vida foda. É uma biografia muito bonita. Na verdade, é um compêndio de várias biografias e pelo ponto de vista desse quadrinista. Tá ligado? Vale muito a pena ver, assim. Demorou. Então, eu acho que é isso aí. Se quiser falar mais alguma coisa pra finalizar, da minha parte, eu tô... Eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, ó. Saiam... Tentem sair desse vício que só as livrarias, quando você frequenta, trazem pra você. Que são os livros mais comuns ali, tá ligado? E tem um negócio no Brasil, principalmente, em outros países também. Mas no Brasil tem uma coisa de ter uma temática só nas livrarias. Então, tentem sair dessa temática. Pra ter uma bibliodiversidade, quando você for procurar temas, né? Por exemplo, esse autor aqui, ó. Esse autor aqui, ó. É um autor que é muito difícil das pessoas saberem quem é. Olha aqui o gostinho dele aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado? Ele nasceu em Zurique, na Suíça. Ele tem esse livro aqui, a Orquestra da Chuva. Mas eu não tô falando só especificamente dele. Os poloneses escrevem muito bem. Os finlandeses escrevem muito bem. Os russos. Os croatas. E aí tem uma coisa de falar. Pô, Féssimo, mas aí autoriteratório não é. É que a bibliodiversidade das livrarias não tem bibliodiversidade. Então, você pode encontrar grandes autores pesquisando mais, tá ligado? Tentem sair do senso comum, porque muitas vezes toda a arte tá indo pra mesma direção, Fábio. Porque as pessoas tão lendo a mesma coisa, tá ligado? Tão bebendo da mesma fonte. E aí, quando você bebe da mesma fonte, irmão, você vai ficar com os mesmos pigmentos da pele. Não vai dar diversidade. Não vai ser colorido, tá ligado? Então, fugir do meio comum é importante. Ver grandes obras, grandes pintores, grandes músicas que não sejam só essa coisa americana. Tudo é americano, sabe? Meu Jesus Cristo! E descubram o país de vocês. Você tem um país lindo, mano. O Brasil é um país que tem uma diversidade fantástica. Cada estado do país é um país, mano. Tá ligado? Pra gente descobrir. O Piauí é um país. O Maranhão é um país. O Ceará é um país. E a gente não sabe. A gente fica nessa coisa do eixo, o que vem de lá, essas músicas, esses pastéis que é frito na hora. Tá ligado? E comida boa é feita em várias panelas. Não é frita só na hora, não. Tá bom? Bom, eu quero agradecer você por colar aí na live. É uma grande honra conversar com você de novo. A gente não se conversa só aqui, mas aqui é outro tipo de conversa. Agradecer a todo mundo que estava aí assistindo a gente. Desculpa aí não ver todas essas perguntas. É que live é uma coisa muito louca. E se a gente ficar lendo as perguntas, a gente perde a... Eu já sou meio disléxico. Se ficar olhando aqui, aí, bicho, nós vamos conversar. Já fodeu tudo. É, quando parar pra pensar, você tá conversando sobre o cachorro do vizinho, né, mano? Aí já perdeu já o negócio. Mas aí foi muito da hora o papo. Eu tô salvando aqui pra ficar 24 horas no ar, né? E aí se eu conseguir alguém que me dá uma dica pra salvar, eu acho que vale a pena também salvar. E aí eu te dou um toque também. Se você tiver alguém que manja aí também. Desculpa. Eu divulgo lá também. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí presentes até agora, né, na live. Muito obrigado. Tente divulgar o trabalho do Fábio Kiel, que é um trabalho muito importante. Nós somos o tipo de autores. Eu tô aqui, não vou em qualquer lugar. Só vou no lugar onde tem uma casa pra me acolher. E o Fábio Kiel é um tipo de autor que é importante vocês conhecerem. Quem não conhece, claro que vocês estão no Instagram. Depois vocês vão pro meu. Aí eu vou falar de você lá no meu. O pessoal meu vai te procurar. Mas tentem ser o tipo de pessoas, gente, que tá aí do outro lado, que faz arte, que faz pintura, que faz quadro, que faz quadrinhos ou música, que também são apaixonados pela arte do outro. Não existe grande artista que não admira outros artistas, que não é apaixonado por outros artistas. Tá bom? Arte individual, mano, não existe. A gente tem que sempre admirar o trabalho dos outros e valorizar. Acho que a grande fórmula pra você se sentir um ser humano mais completo é quando você vê no outro um poderio artístico e uma beleza maior do que você ver em você mesmo. Tá bom? É isso aí. É isso. Valeu, mano. Grande abraço. Se cuida aí. Vamos cuidar aqui. E todo mundo se cuida aí, porque o barato tá louco e o processo não pode ser lento. A gente tem que ficar esperto aí nesses dias. E é isso. É isso. Um abraço. Valeu, legal. Tchau.